Bolachas das Salinas trata-se de uma marca de bolachas produzidas de forma artesanal que surgiu há cerca de um ano pela mão de um casal. Dos bolos passaram à confeição de bolachas numa marca que tem dado passos largos na região. A minha mulher gosta muito de fazer bolos e no início começámos a fazer e fizemos alguns bolos para vender, bolos de fatia. Depois apareceu a situação das bolachas com pesquisas na internet e depois ela foi afinando as receitas, que é o que ela continua a fazer e a pesquisar, afina e eu estou no trabalho de pasteleiro, sem ser. Com bolachas para todos os gostos, a marca conta neste momento com cerca de 20 referências, para além de estar presente em algumas feiras da região. As bolachas das Salinas têm um espaço de venda próprio em Rio Maior, onde todos estes produtos podem ser degustados. Temos 20 diferentes, 20 referências. Temos duas com flor de sal, caramelo e chocolate e temos duas sem glúten, laranja-limão, que não tem qualquer tipo de gordura, não tem nem ovos, nem margarina, nem azeite. E temos a canela sem glúten, que essa já tem os ovos e a margarina. E todas as outras têm, todas as outras, excluindo o azeite e limão, essa também não tem nem margarina nem ovos, todas as outras têm ovos e margarina e açúcar. As que nós vendemos mais é o azeite e limão, o gengibre, a alfarroba. No futuro, o objetivo é que as bolachas das Salinas seguem a todo o país.